Quais são os três sucos mais saudáveis para você que é diabético e quer controlar a diabetes? Antes de falar nesses sucos, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Dr. Rocha, eu sou médico, eu sou criador do programa online Diabetes Controlada, que já ajudou dezenas de milhares de pessoas a controlarem naturalmente a diabetes. E também sou autor do livro de mesmo nome, que surgiu desse programa, que foi lançado pela Editora Gente e que é um best-seller para a minha alegria. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu criei também uma linha de suplementação natural que tem ajudado a trazer mais energia e disposição para você que é diabético. Não deixe de se inscrever aqui no canal, é gratuito, tem conteúdo diário aqui, quase que todos os dias pela manhã. Tem também as lives que eu faço durante a semana, geralmente no horário de almoço. Ative o sininho, subscreva no canal, deixe seu comentário, curta esse vídeo. Quando você curte o vídeo, ele alcança mais pessoas. E essa é a minha missão de vida, espalhar saúde através da educação e saúde, aqui pelas redes sociais, aqui no YouTube e também nas outras redes, no Instagram, Facebook. Dá um pulinho lá, que tem conteúdo exclusivo e diário por lá também. É só colocar Dr. Rocha aí no Instagram e no Facebook, que você vai me encontrar por lá. Vamos espalhar saúde juntos. Vamos falar um pouquinho de três sucos que são totalmente saudáveis para diabéticos, que você pode usar diariamente, sem medo, sem problemas. O primeiro é o suco de limão, a limonada. Agora, claro que tanto a limonada quanto os outros sucos que eu vou falar, é muito importante que você adoce com o adoçante. É muito difícil tomar uma limonada sem açúcar, poucas pessoas conseguem, de contas é bastante azedo. Agora, você pode usar a estévia, você pode usar umas gotinhas de sucralose no suco, sem problemas, não fique preocupado com isso. E prefira a estévia. Existem outros adoçantes também, mas qualquer adoçante é muito melhor do que colocar açúcar, viu? Não adoce com açúcar, senão não vai adiantar, você não vai ter benefício. O suco de limão é rico em vitaminas C, antioxidantes e pode ser usado sem medo. Você pode usar água saborizada com limão também, a água de limão. Pode substituir até a água normal e ao longo do dia, sem o menor problema. Só não coloque açúcar, por favor, tá bom? O segundo suco seria o suco de açaí, mas não é o açaí com aquele guaraná, com aquele açúcar todo, aquela bomba calórica, não é. Eu tô falando da polpa de açaí pura, sem açúcar, adoce com o adoçante. O açaí é um alimento muito saudável para diabético, riquíssimo em antioxidantes, pouco carboidrato, rico em fibras e ele tem muitos antioxidantes, por isso que ele é roxinho. Então, esse seria o segundo suco para você fazer aí, para você bater. E o terceiro, você pode fazer com frutinhas vermelhas como morango, pitanga, tá? A própria cerola também, ela tem muito pouca frutose, ela é azedinha. Eu ainda incluiria o suco de tamarindo aqui, para ser um quarto suco aí, para ficar como bônus. Esses sucos são tranquilos, esses sucos são de baixíssima frutose, tem pouquíssima frutose. O grande problema dos sucos para diabético é a frutose. É um açúcar que não aparece no glicosímetro, ele não aparece lá, porque ele não é glicose. Esse açúcar é diferente, ele é traiçoeiro. Frutas doces são perigosas para diabéticos, fuja delas se você quer controlar a diabetes. Eles viram gordura no fígado, eles aumentam os triglicerídeos, eles aumentam a resistência à insulina, tá bom? Suco de limão, suco de açaí, da polpa pura, não esse açaí repleto de açúcar, tá? E suco de frutas vermelhas como o morango, e da família aí do morango, framboesa, etc. São extremamente saudáveis para diabéticos, são ricos em antioxidantes. Desde que você não acrescente açúcar. Combinado? Fica assim então. Qual desses sucos você gosta mais? Coloca aqui abaixo que eu quero saber. Comece a usar. E tome bastante água. Água, água, água sempre. Afinal de contas, todo suco tem aí mais de 90% de água. Vamos conversando. Um forte abraço. Não deixe de se inscrever no canal. Ah, se você quiser conhecer minha linha de suplementação e também o curso online Diabetes Controlado, tem um link aqui abaixo. É só clicar e falar com a minha equipe, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!